Estou obrigado por meu bem Estou obrigado por meu bem Já faz um tempo que a gente nem se fala A nossa casa foi tão bom hoje não presta E agora o que me resta é arrumar a minha mala Eu vou embora, aqui não posso ficar A pessoa que eu amo só quer me magoar Pra quem me quer, porque quem não me quer Vou procurar um novo amor e colocar no seu lugar Estou obrigado por meu bem Já faz um tempo que a gente nem se fala A nossa casa foi tão bom hoje não presta E agora o que me resta é arrumar a minha mala Estou obrigado por meu bem Já faz um tempo que a gente nem se fala A nossa casa foi tão bom hoje não presta E agora o que me resta é arrumar a minha mala Muitas vezes me emporei o seu amor E você me desprezando, aumentando a minha dor Pra mim é triste, desprezo que amor não dá Parece que hoje alguém tá ocupando o meu lugar Estou obrigado por meu bem Já faz um tempo que a gente nem se fala A nossa casa foi tão bom hoje não presta E agora o que me resta é arrumar a minha mala Estou obrigado por meu bem Já faz um tempo que a gente nem se fala A nossa casa foi tão bom hoje não presta E agora o que me resta é arrumar a minha mala Estou obrigado por meu bem Já faz um tempo que a gente nem se fala A nossa casa foi tão bom hoje não presta